Nosso Deus Deus vai fazer milagres Com toda autoridade É só nele crer Nosso Deus vai nos dar vitória Seja mais um vencedor Agora e venha receber Ele tem em suas mãos O poder e a solução Pra você Ele é o homem dos milagres Sofreu na cruz e morreu calado Pelo nosso livre Eu sei que Ele está aqui Eu posso sentir Sei que você também pode sentir O poder de Deus aqui nesse lugar Eu sei que Ele está aqui Eu posso sentir Sei que você também pode sentir O poder de Deus aqui nesse lugar É hoje que Deus abre o mar Pra você passar Do outro lado você vai cantar Dizendo só o Senhor é Deus É hoje que a porta se abre Pra você entrar Se Deus prometeu Ele vai cumprir Pois a bênção é sua E Ele está aqui E Ele está aqui